Vai, pode ser! Fiz erro a rua devagar 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 Viajamos muitos dias Pra chegar em um fim Aonde passamos a dor Fiz erro a rua devagar Fiz erro a rua devagar Fiz erro a rua devagar Acabou o fim do viver Fiz erro a rua devagar 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti